Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcobloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar aí sobre o Ceará ter liberado o Eduardo Broch e aberto o caminho para o anúncio aí dele no Cruzeiro, né? Ele é um zagueiro, tem 29 anos, será confirmado aí como reforço da Raposa nos próximos dias, possivelmente, né? Já era esperado, né? A gente já tinha confirmado isso pra você. O empresário dele também já confirmou com a gente que ele tem o acerto já com o Cruzeiro, tudo certo, encaminhado mesmo, né? Falou assim, ele vai jogar no Cruzeiro nesse ano de 2021. Só que aí o Cruzeiro estava esperando o fim da Série A, né? Que era quando termina o contrato dele com o Ceará. Mas o Ceará falou, bando, tudo não vai ficar, beleza? Pode ir embora, né? Valeu, não temos aí muita intenção em deixar aí até o fim do campeonato, não. Então agora ele chega, né? E já deve aí chegar aí em BH nos próximos dias, talvez até amanhã mesmo, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Porque, galera, o Ceará liberou o zagueiro Eduardo Broch de 29 anos das rodadas finais da Série A do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o defensor tem caminho aberto pra viajar, né? Pra Belo Horizonte e realizar exames médicos antes de ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro pra temporada 2021. Ele assinará a contrata até o fim do estadual de 2022, né? Na última semana, seu empresário Gabriel Espeçato confirmou o acerto com a Raposa. Ele disse o seguinte, abre aspas. E, galera, o Cruzeiro já anunciou também acertos com o Brasileiro. Meio Marcinho, lateral esquerdo Alan Ruscha, os rolantes Matheus Barbosa e Matheus Neres, além do atacante Felipe Augusto. Vale lembrar que no último domingo, o Tokushima Vortes do Japão anunciou a contratação do zagueiro Kaká, né? Do Cruzeiro aí. O clube nele ainda não confirmou a transferência, mas o próprio defensor já gravou uma mensagem aos torcedores da sua nova equipe. A negociação diria em torno de 2 milhões de dólares, que dão 10,7 milhões de reais na cotação atual pela totalidade dos direitos econômicos aí do jogador, né? E aí, né, o Cruzeiro, no ano passado, ele recusou uma proposta de 11 milhões do time lá dos Estados Unidos, né? E aí, hoje, ele aceita uma proposta de 10,7 milhões. É, Cruzeiro, você é foda, né? Mas, né, a gente entende também esse ponto de vista aí do Cruzeiro, porque naquela época a gente não tinha estado atrasado nem nessas coisas, né? Hoje a gente tá complicado. E, galera, vamos falar um pouco aí sobre o Eduardo Brock. Ele tem 29 anos, é gaúcho, gaúcho aí de arroio do meio, né? Ele começou a carreira nas categorias de base do Grêmio, já profissional, passou por Carnoas, Novo Hamburgo, Juventude, Aimoré e Brasil de Pelotas, né? Todos ali do Rio Grande do Sul. Em 2017, ela atiratou no Paraná e no ano seguinte, ela acertou com o Goiás, né? Ele tá lá no Ceará desde julho de 2018 e já são 45 jogos com a camisa do time nordestino, 8 em 2018, 19 em 2019 e 18 em 2020 e 2021, né? E vale destacar aí que, tipo, em 3 anos que ele jogou apenas 45 jogos, né, mano? E pra registrar aí os contratados no boletim informativo diário da CBF, o Cruzeiro agora ele terá de encerrar uma pendência na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, que é a CNRD, referente a uma dívida de 1,3 milhões de reais com o PSTC do Paraná. O clube foi punido ali por não repassar valores da venda do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos da Grécia em agosto de 2016, né? Então aí o Cruzeiro não pagou, né? E os caras agora, né, que tão saindo aí a ordem de pagamento pra eles, né? Eu acho que até que demorou, viu? Eu nem vou falar que a culpa é dos caras, porque a culpa é do Cruzeiro não ter pagado antes e pra mim até demorou aí a sair a justiça, né, da CNRD, né? Tipo, 5 anos pros caras receberem, é ridículo, né, mano? Tinha que ser lá em 2016 mesmo, né, essa obrigação aí de pagamento do Cruzeiro, né? Tinha que ter sido na hora que vendeu o maluco, né? E o Cruzeiro demorou, né? E hoje a gente tá pagando essas pendências. Então, galera, o Eduardo Brock chega, ótima contratação, né? A gente sabe que deve chegar aí pro banco, né? Pra ser aí mais um reforço pro time do Felipe Conceição. Tomara que o Cruzeiro consiga a permanência do zagueiro Manuel, né? Já que perdemos aí, né, o Kaká, né? Então, a nossa equipe vem forte aí pra essa temporada. Eu acho que, né, é uma temporada aí que dá pra gente se iludir um pouquinho, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri